Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Esse já é o terceiro vídeo do dia de hoje, por isso eu peço a sua inscrição, peço o seu like. Aqui é um canal que não se filtra apenas em trazer três vídeos, que é o da notificação do YouTube. E a gente deixa... Saiu notícia e a gente corre e informa pra vocês. Rames Rodrigues quer jogar aqui no futebol brasileiro e definiu um alvo, né? Ah, qual o alvo? O Fluminense? Não. Ele decidiu ir para o Botafogo, porque o Botafogo foi o único que fez uma proposta oficial. Quanto que é a proposta, Diego? Será que o Fluminense pode cobrir a proposta de um milhão e meio de reais? E aí eu faço essa pergunta pra você. O Marcelo jogou com o Rames Rodrigues. O Marcelo falou com o Rames Rodrigues de vir ele pro Fluminense. Mas um milhão e meio? Será que o Fluminense tem esse poder de compra alto? Será que valeria a pena trazer esse jogador? Eu quero saber de você, torcedor. O que você acha do Rames Rodrigues? Se vale a pena um pila e meio por mês? Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma super cobertura de Fluminense Cuiabá. A partida começa às seis e meia e a gente vai estar aqui trazendo vídeos, trazendo informações, notícias, gols. Então peça a sua inscrição, peça o seu like, que aqui é um canal que representa você, torcedor. Um beijo!